Ô Caputinho, eu quando entro na corteção, eu sou o gajo da corteção, o que tu pensa? Olha lá, ô Caputinho, é só fazer a forma, ataca aí, ataca aí, ataca aí Tão tentando tirar a mata, porque tão falando da dupla, já dupla, já dupla Basta de categoria, convencendo a maioria, vocês filhos de satanás, não tem direito do ananás, vocês filhos de satanás Isso é o que dizem de nós, tão atentendo o merdo Isso é o que dizem de nós, tão atentendo o merdo Isso é o que dizem de nós, tão atentendo o merdo Isso é o que dizem de nós, tão atentendo o merdo É o condutor, cometer o botão Vou ganhar esse lezão, porque as pessoas também vão votar Vou ganhar esse lezão Vou ganhar esse lezão Porque as pessoas também vão votar Vou ganhar esse lezão Isso é o que dizem de nós, tão atentendo o merdo Dado, 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 d Eu vou cantar, então eu vou cantar E a tampa, na dedo, na dedo, na dedo